Bom dia, bem-vindo ao Magazine Holistic Nesse vídeo a gente vai falar sobre a torneira para cozinha com purificador de água Vitalis, do qual o cromado Então se você quer adquirir essa torneira para cozinha com purificador de água Clica no link que está na descrição do vídeo Lá você vai poder pagar no boleto ou no cartão, dividir em até 12 vezes sem juros E receber ela diretamente na sua casa Então não perca tempo, compre já o seu online e receba diretamente na sua casa É simples, fácil, rápido, comprar e você vai ficar satisfeito Vai ter uma cozinha bonita e toda chique e elegante